Hoje eu pegaria a cidade ancestral e transformarei em um mar Eu quero fazer essa base mais ou menos aqui Pera aí, eu ainda não achei a cidade, calma Agora sim! E pra trabalhar aqui em paz, primeiro limpei todos os emissores Mas eu cometi uns erros e quase que eu perco o mapa inteiro Mano, eu não sei se é efeito do sono ou se realmente isso aqui existe Mas por que tem uma sala de gelo na cidade ancestral, cara? Cara, eu já tô há quase 10 horas quebrando o Skook E eu acho que deve ser viagem da minha cabeça E claro, já retirei todo o Skook da cidade Porque onde já se viu o mar sujo, não é mesmo? Tô na metade do processo E eu terminei de limpar toda a cidade ancestral Pelo menos até onde eu vejo que eu limpei de Skook Mas ainda tem tudo isso aqui E eu vou ter que pegar algumas coisas pra poder continuar Caraca, aqui da cidade ancestral já tem um do lado Ainda bem Ok, a outra parte tá por aqui Vai aparecer, ó, no horizonte Haha, eu falei Tá, agora vamos uma parte muito divertida, né? Que é colocar os andames Agora vem aqui, sobe e limpa mais Aí se a gente não alcançar, o que a gente faz? A gente faz uma ponte, né? E assim eu vou passar, eu acho que a minha vida inteira Pra vocês Imaginante que existe no mar Tá, eu tenho que encontrar agora por aqui um templo do oceano E o da hora é que eu consegui também encontrar esse bioma de coral Então eu já até vou marcar aqui, ó Um checkpoint Exatamente O bloco de Prismarinho Então pra farmar esse bloco Eu tenho que fazer uma farm de guardia E pra isso eu tenho que encontrar um templo Opa, ali, ó Encontrei Ótimo, já que eu não tô afim de quebrar esse templo todo Pera aí, deixa eu me proteger aqui A gente vai ter que fazer uma coisa Pra trabalhar nesse lugar aqui, acho que vai ser quase impossível, ó Primeiro que eu já tô com exaustão Segundo que Olha o tanto de guardia que tá me atacando Eu devia ter trazido leite, velho Tá, silenciou um pouco Vamos lá A partir de agora Se eu só tirar aqui esse monte de terra Já vai tá funcionando E já vou poder orquear a nossa cidade Só temos um pequeno problema Eu não tô carregando nether Ai, ai, ai Não, 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 não Caraca, mano Mano, esses guardias são loucos E quando eu tô aqui em cima Já esperando os meus guardias farmar Lá no nether Tá o meu grande assistente Amazing Queen Ignora um pouquinho o cabelo dele Tá meio diferente Ele tá lá pra carregar os bichos no nether Senão a farm não funciona E não é por nada não, mas Tem muita coisa aqui já Em muito pouco tempo A farm é muito boa, cara E agora dentro do farm Eu preciso de um sistema grande Pra poder armazenar todos os itens Pra fazer os blocos Eu tô vindo pro nether Pra poder realizar isso E de repente eu vi Essa coisa estranha Tava vindo aqui Pra arrumar o sistema De separação de itens E por que que tá tendo uma aglomeração? Esses bichos tavam andando Um em cima do outro E tentando entrar aqui dentro O que que tem de legal Nesse canto aqui? Pera Eu quero ver, doido Pera, o que que tem de legal aqui? Opa, parece que você caiu no bait Do inscreva-se Agora vai ter que fazer Sinto muito Desculpa, gente Desculpa Bom, brincadeiras à parte O sistema tava todo pronto E funcionando Aí, outro dia Com todos os itens Que eu preciso Então se eu quero fazer Como um templo do oceano Eu quero substituir Alguns blocos específicos Por outros O problema é que Como não tem tantas variações De bloco do prismarinho Acaba que não tem muito Como eu criar Tantas variações assim Mas Dá pra eu tentar Por exemplo Aqui no lugar da ardósia E se eu colocar Uns prismarinhos assim Será que vai ficar bonitinho? Caraca, pior que ficou Até que legal, velho E essa primeira Deixa eu pensar agora Se eu pegar aqui Esses tijolos Dá pra eu tentar Colocar no lugar Disso aqui Caraca, pior que ficou Vai ficar muito legal Pelo menos eu acredito No resultado final Acho que o principal problema Pra mim De construir coisa Na cidade ancestral É que Tá tudo faltando Vários lugares assim Que não tem muitos blocos Então Eu não tenho referência Tenho que tirar Tudo da minha cabecinha Acho que pra mim O que vai ficar mais legal É esse portal Ó, eu tô aqui dentro Do replay mod Pra gente dar uma olhada melhor Olha aqui eu Com a cara de Bombão Esse mod aqui É o que eu uso Pra fazer as timelapses E aquelas cenas Tolas bonitinhas Que vocês veem Pô, vamos tentar Pegar a cidade ancestral Do maior tamanho possível Acho que eu vou ter Que até aumentar Aqui um pouco do FOV Tá, é impossível Fazer isso Tamo aqui no Photoshop E vai começar com Pera aí Deixa eu só trocar Tá, aqui é a cidade ancestral Aqui eu quero trocar Tudo por prismarinho E tentar fazer O mais parecido Possível com o tempo Já nessa parte de fora Eu quero colocar Areias Pra poder simular O fundo do mar E também pra quebrar Um pouco esse cinza Que tá muito Muito, muito, muito Muito cinza Esse lugar E tá feio E também retirar Essas ruínas Meio estranhas Aqui que não pertence A cidade Porque isso aqui Vai ficar feio E eu quero colocar Outras construções melhores E esse então Era o plano Pra transformar A cidade ancestral Em um mar Mas eu acho que uma dúvida Bateu na cabeça De vocês Mas o mar Não precisa de água Calma aí Que logo logo menos Eu tenho uma surpresa Pra vocês Eu acho que ficaria mais bonito Se desse pra acender O portal ali E o pior Que só esse lugar Gastou todas Essas chulkers De prismarine É, ferrou muito O local mais especial Daqui É aqui dentro Onde fica Aquele local Misterioso Da Deep Dark Eu transformei nisso Parece muito Aqueles templos de oceano Mesmo Só que Pra que que eu fiz isso Até o fim desse vídeo Eu vou trazer O boss secreto Que vai ficar preso Dentro dessa nova Cidade ancestral Você já tem Uma ideia De qual é Agora eu quero trabalhar Nessas partes Aqui de fora Nem parece que é Outro dia né Mas é Eu não aguento mais Que eu não posso esquecer Que eu ainda tô reformando A cidade Então Já vou ter que vir aqui Pegar mais e mais coisas Nessa farm E também já ir farmando mais Porque realmente Eu acho que vai dar Muito, muito mais blocos Do que eu tava pensando Pelo que eu tô vendo aqui A produção vai ter que ser maior Queria tirar algumas partes Desse lugar aqui Que não fazem sentido pra mim Por exemplo Essa torre aqui Eu não vejo potencial nela Eu acho ela meio estranha E não combina muito Com o fundo de mar Eu acho que eu já até peguei o baú Deixa eu ver É, peguei E além daquela torre Tem esses lugares Que eu acho um pouquinho feios E eu vou tirar também Porque eu acho que não vai combinar Pro resultado final Tá, agora eu tenho que passar As próximas Sei lá Muitas horas Trocando todos os blocos Agora dessa cidade ancestral E tentando reformar O que me resta né Eu espero que isso aqui Não demore tanto Se passou um bom tempo aqui E eu construí Somente isso Eu passei uma madrugada inteira Pegando esses itens Pra simplesmente Eles não darem nada Tá, você tá vendo aqui Tem esse tanto Ainda tem isso Bora também se eu chegar aqui Na parte de trás Tem isso também Tem isso aqui Tem isso aqui Tem isso aqui E tem mais isso aqui Na boa Eu não sei mais Eu não sei Sendo sincero Eu já tava começando A querer desistir do projeto Já fazia uns 10 dias Que eu estava Trabalhando nele E o resultado não vinha Tinha mais e mais e mais trabalho Eu acabei indo dormir nesse dia E já tava meio cansado mesmo E eu não sei se eu queria Realmente terminar o projeto Mas outro dia Eu acordei com uma esperança E falei Não Eu não vou desistir Todos os dias que eu deixei farmando Era geralmente por umas 5 6 horas Nada demais Mas hoje Eu vou deixar farmando por umas 15 E agora eu quero ver Eu não tenho item pra fazer isso aqui Vamos lá Porque eu não vou desistir desse projeto E assim passaram-se 15 horas Farmando muito, muito itens E agora Tá na hora E assim finalmente acabou É, quer dizer Falta ainda aqui Falta isso tudo Falta esse também Eu me lasquei Toda parte de meio de templo Eu já terminei Agora é transformar realmente Isso aqui em um mar E tudo vai começar Comigo criando algumas estruturas Eu tava pensando Em usar algumas estruturas padrões Que já tem no mar Exemplo Esses barcos naufragados Que tem pelo mar Existem muitas variações Desse barco E eu quero tentar criar algumas Lá pro nosso projeto E tem até um baú aqui Será que tem alguma coisa de legal? Ué, o baú não... Ah, tá sem tesouro Caraca Será que tá aqui perto? Aí, encontrei Caraca, rapidão Eu tava cavando aqui E o baú tava aqui Eu já tinha pego esse tesouro Não, velho Eu não aceito isso Ó, já até tem outro barco naufragado Ah, aqui Ah, agora sim Ah Aqui encontrei o que eu queria Esse é o coração do mar E ele vai ser super importante Pro nosso projeto Já que eu quero fazer O aqueduto Ele é como se fosse um beacon Só que pra baixo do mar E se a gente tá fazendo o oceano Eu acho que pode ser útil, né? Se eu não me engano Eu também tenho um... Nossa, eu tô muito cego Eu quase achei que isso aqui era um Eu sei que por aqui Eu tenho um outro também Ah, eu tenho sim Ótimo Então eu tenho dois Que já vão servir pro projeto E além do barco Tem outras estruturas Por exemplo Esses lugares Que spawnam afogados Essas ruínas de templo Que tem aqui no meio do oceano O melhor de tudo, ó O cara já tem o tridente Será que eu tenho sorte De pegar um? Não Ó que engraçado, velho Tem vários tridentes no chão E eu não posso pegar Minecraft não tem sentido Bom, quero pegar esse conceito aqui E tentar replicar também Lá na nossa cidade ancestral E criar várias estruturazinhas Dessa onde spawnam afogados E eu queria aproveitar Vendo que tem afogado por aqui Ver se eu consigo As conchas de Nautilus Pra poder fazer o nosso aqueduto Eu vou tentar até sair de perto aqui Pra ver se spawna mais afogado É, passou a ser algum tempo aqui E pelo jeito não respawnou Então, aqui não é uma área Que regera afogado Temos um problema Pra se fazer o aqueduto É necessário de concha de Nautilus E pra arrumar Tem várias formas Então eu preciso arrumar Um jeito de conseguir as conchas E um deles é pescar Então, eu já consegui aqui A vara de pesca Agora, eu tenho que vir Conversar aqui com meus manos Olá, rapaziada Nossa, tem muito tempo Que eu não falo com vocês E agora eu tenho que procurar Os encantamentos certos Pra eu poder conseguir fazer uma pesca eficiente Agora eu tenho que procurar Ah, tá, vou ser o primeiro 25 E eu lembro que esses caras São bem careiros Então, vai doer um pouquinho no bolso E tem uma segunda opção Já que eu tenho 55 levels de XP Por que não encantar, né? Eu acho que é até mais fácil Ah, eu acho que isso aqui já serve Eu acho que a pior ideia Que eu já tive na minha vida Eu fui pescar Falando sério, velho Que ideia imbecil Deixa eu... Eu vou ter que tentar uma coisa Caraca, eu não achei É, gente, é isso Até amanhã Tchau É, eu passei uma noite inteira E nada do vendedor ambulante Então, eu já tava pensando em desistir de novo Já não tava legal Mentira, eu fiz uma farm de pesca E aí eu tava farmando e olha quem que aparece Mano, parece que o Minecraft, sei lá, velho Meu Deus Eu fiquei o tempo farmando e já consegui umas seis conchas Aí agora eu vejo que spawna o maldito Pior de tudo, ele veio de concha Poxa, vamos jogar conforme a vida manda, né? E aí, eu vou precisar de um grande, hein? Calma aí, meu irmão, calma aí, calma aí Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui Opa, tamo junto Com mais essas seis, eu tenho onze Ah, eu não aguento mais essa vida Ei, cara, beleza Ah, tá bloqueado Já que a empresa ali fechou Vou ter que falar com o senhor, né? Me dá um pouquinho aí de esmeralda, senhor Por favor, tu vai precisar É, agora tu quer vender, né? Desgramar Ah, não aguento mais trocar com pessoas, tá? Aqui, não é possível Um, dois É tetra, deu certo Muito bem, voltando pra missão Como vocês sabem, o fundo do mar, ele é dividido de três blocos O primeiro é areia O segundo é cascalho E o terceiro é terra E bom, aqui eu já tenho uma grande quantidade de areia que eu trouxe E eu já quero fazer essa primeira troca Já trocando por areia, já vai dar outra cara pra esse lugar Nem vai parecer mais cidade ancestral Só de colocar essas areias, já deu outra cara pro negócio, velho Olha isso Tá certo que ainda tem algumas coisas pra melhorar, né? Porque o fundo do mar não é plano desse jeito Olha, o próprio mar aqui, ele já é um pouquinho mais cheio de mato Tem buracos E também é cheio de mini morros, assim Dropou! Vem ferrando Veio o tridente Não, mas peraí Isso aqui é muito bom Mas antes de brincar com esse tridente Vamos tentar deixar isso aqui com mais cara de fundo de mar Pra começar Nessa parte aqui Eu quero colocar estruturas assim Eu fiz o mais parecido possível com o original do Mine Todo quebrado Mas é claro que pra isso aqui ficar realmente bom Além de ter que fazer outros Eu vou ter que colocar mais areia até ficar bem natural Eu só queria que vocês apreciassem por um minuto tudo isso aqui Olha como ficou, cara Nossa, nem parece aquela cidade ancestral que tinha aqui antes, cara Eu tô impressionado Pô, mas uma coisa que tá complicada nesse projeto aqui É o tanto de coisa que eu tenho Cês tão vendo esse número de baú? Sim Isso aqui tudo tá cheio Eu não sei como é que eu vou levar isso pro mapa Porque agora Com os meus poderes de Poseidon Eu vou começar a colocar água em tudo Então primeiramente eu vou colocar tudo isso de netherrack E depois vim colocando gelo E formando corrente infinita Cara, eu realmente não sabia que o mar tinha teto vermelho Todos os itens já foram tirados daqui Menos essas coisas Que são os itens raros que eu consegui Aqui na cidade ancestral Porém, eu tenho a missão de colocar cada um deles Dentro dos baús dos barcos E claro, eu não posso esquecer meus totens da imortalidade Que eu já peguei Indo atrás de uma mansão E pegando com os evokers É óbvio que um deles fica comigo, né? Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa rara aqui E agora eu tô nervoso pra caramba, velho Mas eu quero já quebrar essas netherracks E ver como que vai ficar esse resultado final Ai meu Deus Vamos lá Caraca, isso ficou tão lindo Tão legal que eu quero dar aqui uma andada Principalmente com o meu tridente Que eu encantei Com correnteza Pra poder conseguir andar pela água Mais e mais rápido E olha como tá isso aqui Pra vocês foi só um corte Mas pra mim É 10 horas Tendo que colocar água em escada E seca Calma, no final valeu muito a pena o resultado Ai meu Deus do céu Que bacana que tá isso aqui, velho Tô apaixonado Já que estamos no final do processo Falta agora alguns pequenos detalhes Como eu chegar aqui E já colocar matagás assim Pra dar aquele tom mais de mar mesmo Pro nosso projeto Claro, não vou esquecer também Os corais Ele fica morto se não tiver toque suave Peraí, por sorte eu tenho uma aqui Deixa eu ver Ah, tem que ser de toque suave Não faz o menor sentido E também já aproveitar E pegar vários desses peixes tropicais Vou tentar pegar os mais aleatórios Que eu consegui Vem cá, vocês são bem bonitinhos E claro, os aquedutos E por último, mas não menos importante Cadê o boss secreto Que vai ficar aqui Amazing E claro que eu deixei ele guardado Embaixo do portal Como seus aposentos E eu vou dar o seu nome De Jussara Ó, o Jussara já tá bravo comigo Peraí, deixa eu ir embora daqui É, esse o nome mesmo Jussara E esse foi o projeto Da cidade ancestral virando um mar Deu bastante trabalho Mas bem no fim Valeu muito a pena Se inscreve pra gente chegar A 400 mil inscritos E até a próxima Tchau